Nas chavelas da Maré, Vila Isabel e Mangueira Nasce uma nova líder popular O morro tá cansado de aturar A polícia entrar e atirar E antes de ir embora, deixar no chão Corpo de uma mulher preta Enquanto a família brasileira tá distraída Com séries, redes sociais e sites de fofoca Se entopem de droga Televisão, celular, iFood e Coca-Cola Tem um favelado sendo assassinado agora Menos presídio, mais escolas Mais livros e menos pistolas Ou seremos é do caroço Ou vamos todos puxar carroça Quem mandou matar Marielle? São quatro anos sem respostas Sistema sorri, favela chora Querem apagar nossa história As antepassadas, glórias, glórias E atravessando as águas igual a Rete Cantaremos nossa vitória Porque a favela quer viver A favela quer viver A favela quer viver Mas a burguesia não se importa A favela quer viver Legenda por Sônia Ruberti